Eu comecei a perceber que a partir dos painéis da Avenida da França, tem uma série de grafites, uma série de painéis, que um comércio poderia virar uma galeria a céu aberto. E aí surgiu o Rua, roteiro urbano de arte, que nesse primeiro momento contempla o trabalho de sete artistas e homenageia outros sete. Para mim, fazer o mural permanente nas laterais do plano inclinado, que é o nosso plano Gonçalves, em homenagem à Caribe, foi uma honra imensa, fico muito contente. E, principalmente, está fazendo parte de um processo que tem o desejo e a determinação de revitalizar o centro histórico. Começa um bairro que foi pensado muito como um espaço de modernidade. Então, levar arte, levar cultura, levar arte contemporânea, levar arte que dialoga, tradição e modernidade. É uma forma de ascender, de certa forma, uma chama de vida aos fluxos urbanos do bairro. Não se tratar de cruzilhada de um calçadão em que as pessoas transitam. Também pensei em fazer a base aberta, alta, para as pessoas passarem por baixo e eles vão tomar o espaço da rua. Jardim, para alguns silêncios, ele foi pensado especificamente para aquele lugar no comércio, tanto para o calçadão em si, quanto para o bairro. O comércio é um bairro que João Zito se debruçava, visitava, estudava, sonhava, desejava, desde os anos 90. Então, a gente aí veio transformando, né? A gente vai vendo ali o chão, o meio frio e o poste e a caixa de luz, a caixa de água. Quanto o grafite dá essa questão da visualização com as cores. Me sinto muito feliz de instalar uma obra permanente na Praça da Inglaterra, especialmente por estar homenageando o meu pai, que foi um homem que veio do Recôncavo nos anos 50, trabalhar aqui em Salvador. E o comércio foi o seu lugar. Aras para MBO é uma homenagem a ele, que partiu há três anos, e um presente para a cidade de Salvador, que me acolheu como artista. Esse projeto dessas esculturas, que chamo de materno, trata realmente de algo mais escrachado, que é um pouco uma face forte da cidade de Salvador, das pessoas da cidade de Salvador. Eu sou Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Matos. Criei essa concepção desse projeto RUA, juntamente com o Felipe Dias Rego e com a curadoria fundamental do meu grande amigo Daniel Rangel. O nome RUA já traz essa relação com o urbano. É roteiro urbano de artes. Então, na verdade, a gente está trazendo gradualmente as pessoas de volta para um ambiente urbano sem aglomeração. As ruas precisam ser ocupadas culturalmente com arte, com música, com teatro, com dança, com poesia. Então, justamente nesse momento onde o mundo se suspendeu, onde o mundo está em suspensão, onde o tempo parece que parou, surge essa oportunidade de levar as lágrimas para a rua. É muito legal. Desenvolve a mente do ser humano para coisas bonitas.